E o tempo não está colaborando com alguns municípios. A estiagem, boa parte do estado, deixou mais cinco cidades em situação de emergência. São Lourenço do Sul e Serrito estão entre as 15 que assinaram o decreto. Os índices de chuva desde o mês de dezembro estão muito abaixo da média. Já foram registrados diversos prejuízos na agricultura. A Prefeitura de Serrito já assinou o decreto de situação de emergência. O decreto também segue em Chuvisca, Camacuã, Turuçu, Ulha Negra, Bagé, São Jerônimo, Floriano Peixoto, Amaral Ferrador, Morro Redondo, Pedras Altas, Canguçu, Arroio do Padre e Cristal. A Defesa Civil Estadual informou que já disponibilizou 20 reservatórios móveis de água para distribuição nas comunidades mais atingidas. E vamos conferir agora a previsão do tempo. A segunda-feira começou com um tempo instável em algumas regiões do estado. No litoral norte e leste do Rio Grande do Sul, houve predomínio de céu nublado e chuva. Ao longo do dia, a chuva foi diminuindo e o sol apareceu com muita nebulosidade. As temperaturas ficaram mais amenas. Mas como é que fica a previsão do tempo para esta terça-feira de carnaval? É o que nós vamos conferir agora. A terça-feira será de tempo seco no estado. O avanço de uma massa de ar seca fará o sol aparecer. Haverá precipitações de chuva no Rio Grande do Sul, porém o sol continua presente pela tarde. No litoral norte e gaúcho, a temperatura máxima deve atingir os 26 graus em Capão da Canoa. As 13 graus em Garibaldi, na Serra Gaúcha e 14 em Pelotas, no sul do estado. Já as máximas ficam na casa dos 30 graus em Alegrete, na fronteira. 27 em Nova Palma, na região central do Rio Grande do Sul. E 25 graus em Porto Alegre. O que é o physiological do restaurante? O que é o processo?